O planejamento estratégico da CEMEX visa não somente os resultados financeiros, a gente sempre tenta lembrar da nossa responsabilidade social. O que a CEMEX hoje em Blumenau, o que a gente está fazendo, de que forma que a gente pode participar de forma ativa para a comunidade. Então foi um apoio que a gente resolveu trazer para a equipe, para participar, para mover a boa ação no pessoal aqui da CEMEX. E a Puro Amor veio de encontro porque a gente já conhecia eles, já sabia da seriedade do trabalho que eles fazem lá. Então foi uma junção da boa vontade daqui com a necessidade deles. Eu acho bem interessante a empresa participar dessas ações sociais. Foi bem motivador e ver a caixa enchendo com doações fez a equipe toda ter mais motivação ainda de continuar ajudando e de saber que essas doações iam realmente para quem precisaria. E levar todo esse material lá e passar umas horinhas com essas crianças e ver o dia a dia deles, ver as dificuldades é bem interessante e nos dá forças de continuar realmente, de saber que realmente tem gente que precisa e que a gente pode ajudar, seja com doação, seja com carinho, seja com qualquer coisa, para eles sempre bem-vindos. A gente consegue ver uma realidade diferente, uma realidade que a gente não tem todo dia noção de como funciona. e ver o quanto a gente consegue ajudar essas pessoas, essas crianças é muito interessante porque o projeto nasceu porque uma pessoa de bom coração quis ajudar outras pessoas que tinham necessidade. A gente poder ajudar essa pessoa a realizar esse sonho, ajudar outras pessoas é muito gratificante e ver a alegria das crianças em a gente estar lá é fantástico. Eu tenho certeza que para a Cemex é um gás a mais que a equipe está recebendo, que a equipe está se motivando, porque ver que a empresa não se preocupa apenas com ela, está buscando fora resultados que a gente pode transformar em ações tão bonitas como essa que a gente está fazendo na Puro Amor. A gente tem muitos planos, tem muita gente com boas ideias aqui na equipe e de reunir todas essas boas ideias. Eu tenho a certeza de que isso é só o começo, que a gente tem muito ainda para fazer, que a gente ainda tem muita coisa para transformar e cada dia mais a gente vai um passo, de cada vez a gente vai chegando lá. O voluntário é uma responsabilidade muito grande, porque é um compromisso que você assume. Você não é paga, porque o teu pagamento é a tua satisfação interior, a tua alegria de estar se doando. E eu acredito que quando as pessoas descobrirem isso, vamos ter mais voluntários.